Olá Gamers, bem-vindos ao canal MAPC NetGames. Agradecemos a sua visita e a sua inscrição no canal. Fiquem com o vídeo. Nosso vídeo já vai começar. MAPC NetGames MAPC NetGames E aí gente boa, curtiu o vídeo? Não esquece de assinar o canal, marcar a sinetinha para receber os alertas, comentar, compartilhar e ver aquelas coisas que eu tenho que passar.